Padre, fui casada há 15 anos, sou divorciada, estou com uma pessoa há 2 anos. Não queremos nos casar. Podemos participar da Eucaristia? Filha, não dá. Mesmo porque existe um princípio. Como que as pessoas podem querer um sacramento e não querer outro? Como as pessoas podem, deseja uma parte e não quer outra? O pacote, desculpe o termo, é completo. Estou separada há 10 anos, ela já está namorando, eu sou separada, posso comungar? Com certeza. Não há nada que impeça que você comungue. E aqui já respondo a outra pergunta que veio, uma pessoa que é viúva. Pode. Uma pessoa separada pode, inclusive, uma pessoa separada, sozinha, pode ser ministra da Eucaristia, ministro da Eucaristia, não há problema. Viúva também, claro. Inclusive, existem padres que são viúvos, que ficaram viúvos, o filho mais velho completou maioridade e foi ser sacerdote no sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Então, isso não é impedimento. Pergunta, por que tem missa que padre dá hóstia e outro, só o padre bebe o vinho? Pergunta boa, interessante. Veja, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo, preste bem atenção, disse, tomar e comei, tomar e bebei. Tanto que o padre segue um livro chamado Missal Romano e nas instruções tem que em situações privilegiadas, em comunidades privilegiadas, privilegiadas não, que é possível de a comunhão sobre as duas espécies. Porém, já o concílio de Trento, de 1500, definiu, a partir de um costume, quando você come carne, tem sangue? Não tem? O pão é verdadeiramente corpo, carne de Jesus? Em uma espécie está contida as duas. Em uma espécie, no pão, está contida o sangue. Alguns vão dizer, mas não é bom, de fato. Tanto que existem experiências, que em muitas comunidades, eu conheço algumas, que é por intinção. A pessoa faz intinção do pão no sangue. Ah, mas demora. Praticamente é o mesmo tempo. É tudo uma questão de readaptar. Porém, isso, ao comungar só a hóstia, você está comungando o corpo e sangue de Cristo. Isso já foi definido no concílio de Trento, de 1500. Qual a oração que devemos rezar depois da Eucaristia? Eu disse, a oração que devemos, depois da Eucaristia, é um ato de comunhão íntima, intimidade com Jesus. Você, primeiro, vá para o banco e se coloque em uma atitude de oração. Não dá para ficar trocando telefone, nem receita de bolo e nem paquerando. É hora de você rezar. Tanto que, na liturgia, pede-se que o canto de pós-comunhão seja um canto meditativo. Não é ação de graças. Essa palavra não se usa mais. Porque a ação de graças, toda liturgia, toda missa, já o é. Mas é um canto introspectivo, onde a pessoa é chamada a rezar. O padre reza. Tanto que, tem lá atrás, duas orações, eu gosto muito. Uma delas, e às vezes, quando a assembleia permite, a circunstância permite melhor, eu rezo uma. Repitam comigo. Está lá no missal romano, não estou inventando moda. Fazei, Senhor. Fazei, Senhor. Que conservemos num coração puro. Que conservemos um coração puro. O que a nossa boca recebeu. O que a nossa boca recebeu. Que esta dádiva temporal. Que esta dádiva temporal. Se transforme para nós. Se transforme para nós. Em remédio eterno. Em remédio eterno. Essa é a oração que o sacerdote faz. Quando está fazendo a purificação do cálice. Quando está fazendo a purificação do cibório. Ou como alguns dizem, está arrumando cozinha. Mas é a oração que o sacerdote faz. Padre, eu fui uma mulher da vida. Eu posso confessar, posso comungar e confessar, filha de Deus. Lembremos de um texto. Quando Jesus esteve com aquela prostituta. Que estava para ser apedrejada em praça pública. Jesus disse, se não te condenaram, também eu não te condeno. Vai, não peques mais. Sinceramente, o passado de nossas vidas. Quando há arrependimento. Matéria de pecado. Deus perdoa. Então pode confessar. Pode comungar. Se há arrependimento. Mais detalhe. Desejo de mudança de vida. Desejo de mudar. Deve. Pode. E faz bem. Insisto em dizer. A eucaristia, a comunhão, não é para os anjos. Os anjos não precisam comungar. Os santos que estão no céu, também não precisam comungar. Certamente no céu não vai ter eucaristia. A eucaristia é para nós, peregrinos nesta terra. Caminhantes, itinerantes na busca de Deus. Com nossas fragilidades. Com as nossas quedas. Nosso levantar. Mas meus irmãos. Lembremos. Santa Teresa. Não há caminho mais fácil para a perfeição. Do que pela eucaristia. Padre Reginaldo, eu gostaria de saber se o evangelho pode ser lido pela comunidade juntos. Olha. Aqui. O evangelho é para ser proclamado pelo sacerdote. No entanto. Existe uma celebração, a leitura da paixão. Que acontece na sexta-feira santa. Que por ser extensa. E ela é feita de forma narrativa. Inclusive existe um documento de adaptação para a missa. Para jovens e crianças. Onde se sugere que o evangelho possa ser feito com narração. Narrador, Jesus, interlocutor. Mas proclamado pela assembleia. Fere. Aquele princípio. Quem preside a missa? Jesus. Na pessoa do padre. O padre é, na celebração, um outro Cristo. Por isso, há orações reservadas ao sacerdote. Não é uma questão de autoritalismo. É uma questão de intercessão. É uma questão de invocação. E o evangelho é reservado ao padre. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Padre, pode-se substituir as leituras por documentos ou outros textos? Não. Aqui vamos ser taxativo. Nunca. Palavra de Deus é palavra de Deus. Certa vez, numa igreja, havia um grande teólogo de renome. Um homem estudioso. Escrevia livros. Tinha o dom de falar. O dom de escrever. E o padre se sentiu meio intimidado. Como é que eu vou pregar na frente desse homem? Esse teólogo de renome internacional. Chegou na homilia. Ele chamou o teólogo e disse. Por favor, faça homilia. Aquele teólogo disse. Não, seu padre. Eu sou teólogo. Mas o senhor hoje é Jesus. Fale que é a tua missão. Mas tem alguém que fala melhor. Fulano é professor de oratória. Vá dar aulas. Mas fulano é teólogo. Mas fulano não é teólogo. Escreva um livro. Dê palestras. A homilia é do sacerdote. Sou a segunda mulher do meu marido. Ele foi casado no primeiro casamento. Somente no civil. Gostaria de saber se Deus, quando se casa somente no civil, se eu posso casar. Existe o... Nós chamamos de casamento. De... Existe os casamentos... Legalização. Que é legalizar um estado de vida já vivido. Então procure o sacerdote. Aí vão dizer. Casamento é caro. Caro é a flor que vai pôr na igreja. Caro é o vestido da noiva. Casamento não é caro, não. Não justifica. Essa história de que é caro. Caro é o buffet, é padrinho, é... Essa frescurada toda que se inventou em cima do casamento. A pessoa vai lá de vestido normal. Ou ele de calça jeans, de camisa e casa e não precisa. Então, cuidado.